Música As doadoras de leite humano podem ter gratuidade nos transportes coletivos intermunicipais no Estado O projeto de lei de autoria da deputada Élica Takimoto, que obriga o governo do Estado a conceder essa isenção foi aprovado nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça De acordo com a deputada, o objetivo é estimular a doação de leite humano que é um alimento fundamental para o desenvolvimento dos bebês além de impulsionar este ato tão importante para a saúde das mulheres e crianças A proposta, que visava apenas garantir a passagem de retorno dessa mãe até a sua residência acabou sendo aprovada com emenda para conceder ida e volta a quem deseja doar Para Élica, é uma alegria receber o parecer pela constitucionalidade em pleno agosto dourado Lembrando que a gente está com o banco de leite atuando no vermelho a gente tem o desespero para chamar exatamente, para legislar sobre para incentivar que essas mulheres consigam doar então acho que isso facilita não vai ser obviamente o suficiente, não vai bastar mas acho que a gente encaminha bem para ajudar quem quer doar conseguir doar se tivesse com dificuldade de transporte a gente tem muitas mulheres produzindo leite querendo doar e crianças precisando receber então acho que vindo nesse momento é bem simbólico e eu fico muito feliz de ser autora desse projeto Outro projeto que recebeu parecer pela constitucionalidade com emenda é o do deputado Carlinhos BNH que obriga as unidades de saúde estaduais a realizar pesquisa nos bancos de dados virtuais do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública e do Banco Nacional de Mandados de Prisão no momento de recebimento e de realização do cadastro do paciente o objetivo, segundo o autor da proposta é ampliar a segurança desses estabelecimentos bem como de funcionários e pessoas atendidas além de contribuir com o trabalho das autoridades policiais e judiciárias na identificação de indivíduos com pendências criminais A importância desse projeto é que vai, além de proteger os funcionários que trabalham na rede pública de saúde vai também conseguir tirar da rua criminosos que infelizmente cometem crimes e acabam usando a rede de saúde gratuitamente e saem liberados tranquilamente Então, quando a gente acobre o banco de dados, a rede de saúde vai também fazer com que eles também não usem essa rede de saúde Se usar, com certeza a polícia vai fazer a parte que é prender fazer a prisão do elemento É importante demais esse projeto e hoje, com essa vitória, a gente conseguir reverter em constitucionalidade Agora é plenário para ser aprovado, se Deus quiser e depois sancionado pelo governador As empresas concessionárias de pedágio do estado do Rio de Janeiro também podem ser obrigadas a conceder isenção de tarifa aos veículos de pessoas com deficiência e doenças crônicas graves e degenerativas além de pessoas com transtorno do espectro autista e síndrome de Down O projeto de autoria do deputado Rodrigo Amorim presidente da comissão recebeu parecer pela constitucionalidade com emendas e segue para aprovação em plenário Hoje, mais uma vez, aprovando um projeto voltado para as pessoas com deficiência incluindo, por óbvio, as pessoas com espectro autista e as pessoas com síndrome de Down que justamente prevê a isenção dos pedágios do pagamento de pedágio nas rodovias e naquelas áreas que são concessionadas pelo governo do estado Me parece um ganho de qualidade para as pessoas com deficiência para as famílias das pessoas com deficiência que dessa forma poderão possibilitar um tratamento menos oneroso haja vista que há, muitas vezes, o óbvio de pagar um pedágio caro no deslocamento para o tratamento dessas pessoas para oferecer um lazer de qualidade para que as pessoas possam efetivamente exercer o seu direito de ir e vir com menos... o estado atrapalhando menos a vida das pessoas em especial, no caso, as pessoas com deficiência todas as as pessoas com deficiência